Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo, Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de tudo que a gente pode esperar do revamp do Ark Mobile, essa aqui se eu não me engano é a parte 8, então se você é novo por aqui seja muito bem-vindo, já se inscreva-se no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações se não tiver ativado e já arrebenta aquele like, claro se já não tiver. E bom sobreviventes, no vídeo de hoje a gente já fez várias outras partes de tudo que a gente pode esperar aqui, lembrando que isso tudo que eu já trouxe aqui no canal são especulações, porque a gente não tem muitas informações oficiais de como está ficando o jogo, e no meio de tanta, mas tantas especulações, a galera geralmente tem dúvida, mas e aí? O que realmente a gente sabe de forma oficial? Então eu resolvi fazer um vídeo, tá? Tudo que a gente sabe de forma oficial do revamp do Ark Mobile, que tudo diz chega mês que vem em junho, tá? Estamos em maio, tá? Que às vezes você que está vendo esse vídeo já está em junho, julho, agosto, às vezes o jogo já pode até ter lançado, tá? Então é importante a gente falar a data que eu estou gravando o vídeo, que às vezes você pode estar vendo aí bem mais pra frente, a gente já teve outras novidades, outras informações. Mas até o momento, galera, o que a gente sabe? Então bora lá por ordem cronológica que tudo aconteceu, tá? Em meados aí do 2023, né? Finalzinho do 22, início do 23, o Ark Mobile, galera, teve um grande problema com hackers, tá? Hackers sempre teve o problema com hackers, na verdade, tá? Mas nesse período, galera, os hackers invadiram, ativando o God Console, fazendo maior bagunça no Ark Mobile, tá? Com isso, o Ark Mobile parou de vir em atualizações, parou de funcionar em muitos telefones, muita gente apontava o fim do Ark Mobile, mas aí veio a grande novidade, tá? Dia 31 de março de 2023, como vocês estão vendo aqui, o Ark Mobile lançou, o Ark Mobile não, o Ark, né? O site oficial do Ark lançou uma nota com todo o roteiro do Ark, tá? Não só Ark de PC, mas também Ark Mobile. E aqui eles falaram sobre todo o roteiro, tá? Sobre os novos dinos, sobre Ark 2, como que seria, Ark Survival Ascens, tá? Que inclusive já até foi lançado, enfim, aqui eles falaram todas as informações sobre o Ark, incluindo o Ark da Nintendo, tá? Que chegaria aí a versão Edition e tudo mais. A série animada do Ark, que chegaria aí também, e anunciaram o Revamp of Ark Mobile, tá? Então vamos lá. Então dia 31 de março, tá? Eles soltaram o seguinte. Temos algumas notícias importantes para os sobreviventes mobile. No final do ano, prevemos o relançamento do Ark Mobile com produto completamente renovado. Ele será baseado em uma versão graficamente melhorada da base de código da Nintendo Switch. Devido ao aumento de potência, geralmente disponível em dispositivos móveis, incluirá novos recursos e conteúdos do Switch e mudanças específicas para dispositivos móveis. Planejamos lançar todos os pacotes de expansão em mapa sem canhão ao longo do tempo nessa versão renovada. E a partir desse ponto, o Ark Mobile terá seu ciclo de vida e roteiro de produto, tá? Então basicamente aqui eles anunciaram que a gente ia ter o Revamp de forma oficial. Isso dia 31 de março de 2023. Que chegaria no final do ano de 2023. Ou seja, que chegaria feneados ali de novembro, dezembro do Ark. Que teria aí uma versão gráfica melhorada, tá? Com base na Nintendo Switch. Devido ao aumento de potência de multicelulares modernos. E que também lançariam a expansão de novos mapas ao longo aí do tempo. Criariam todo um roteiro e um ciclo de vida para o jogo do Ark Mobile. Não simplesmente iriam lançar o jogo, e sim fazer um roteiro trabalhado, pensado, planejado. Para que o Ark Mobile não fosse mais o Ark que a gente conhecesse hoje. Simplesmente seria um Ark novo, renovado, tá? Só que, como nada nessa vida, né galera? É tudo um mar de alegria. Tivemos aí no final do ano uma grande, digamos assim, entre aspas, decepção, galera. Só que nem tudo é um mar de rosas, tá? Dia 31 de março anunciaram o Revamp. Dia 16 de agosto de 2023, o Ark soltou lá no Twitter, né? Que hoje é o X. A seguinte nota. O Ark Mobile Revamp, que foi lançado originalmente no final do ano, agora está remarcado para 2024. Todos os pacotes de expansão em mapa serão incluídos. E também terá seu próprio ciclo de vida do produto e roteiro. Ou seja, sobre eventos, remarcaram para 2024, tá? Então é isso que sabemos de forma oficial, tá? Que terámos o Revamp, que terão novas expansões, terão mapas, será um novo jogo, será completamente diferente do que a gente tem hoje. Seria no final de 2023, passou para 2024, tá? Por enquanto ainda a gente não teve nenhuma postagem, não teve nenhuma nota, não teve nada falando a respeito de lançamento, qual a data de lançamento, quais serão os dispositivos que vão funcionar, quais sistemas serão lançados primeiro, se vai ser iOS ou Android, se será pago ou não. De forma oficial, ainda não sabemos disso. Apenas temos especulações, tá? Então, para falar assim de algo concreto, a gente ainda não tem algo concreto. Mas, como vocês sabem, o brasileiro nunca desiste sobre eventos. Rolou essa imagem aí, tá, galera? No início aí do mês de abril desse ano de 2024, de um suposto cronograma de lançamento, tá? Que o Arc Mobile chegaria no mês de junho de 2024, tá? Isso aqui não é de forma oficial, tá? Vazou essa imagem aí nas redes sociais, onde tinha um cronograma do lançamento aí, tanto do Arc 2, Arc Ascentes e Arc Mobile, tá? A data do Arc Ascentes acertou, estava igual, estava no cronograma. Arc 2 está previsto para lançar este ano. Antes, inclusive, o Arc Mobile está previsto para relançar antes em junho, tá? E se eu não me engano, o Arc 2 meados ali de agosto, tá? Então, o Arc Mobile vai vir antes de Arc 2 desse revampo, tá? Mas se é de forma oficial, a gente não sabe. Mas, que tudo indica que realmente vai chegar em junho. Por quê? Junho é o aniversário tanto do Arc, tá? Como do lançamento do Arc Mobile, tá? Então, para ele estarei deixado ali para junho, para esse ano de 2024, para junho, referente ao aniversário, soltar o novo revampo, seria algo bem bacana, algo bem top, que eu acho que encaixaria bastante no contexto. O único problema, que eu estou achando o único problema, né? É que a gente não teve muita movimentação ainda. Estamos a menos de um mês, basicamente, do lançamento. A menos aí de 10, 15 dias. Se tudo for em junho, né? No aniversário do Arc, se eu não me engano, é dia 15. Ou dia 8, se eu não estou confundindo as datas. E até o momento, a gente não teve ainda uma nota falando sobre isso. Não tivemos um trailer sobre essa nova atualização, sobre esse novo revampo, tá? Creio eu que o jogo, galera, ele em si, basicamente, já deve estar pronto, tá? Falta agora é ajustes e detalhes. Mesmo que não seja lançado agora em junho, seja lançado meados de outros meses, creio que o jogo já está quase em processo de finalização. Então, por quê? Já estamos em maio. Restam apenas, aí, digamos, 7 meses para acabar esse ano. Então, basicamente, metade do ano já foi, se assim podemos dizer. Então, o jogo já era para, em tese, estar bem adiantado no seu desenvolvimento para a data de lançamento ser esse ano, tá? Creio que se o jogo não já estiver pronto, tá, galera? E ele só esperar, aí, o momento certo para estar anunciando, fazendo marketing ou alguma coisa, tá? Bom, então, o que temos de formas oficiais são isso, tá? Que o revampo realmente já está confirmado, tá? Conforme nota do ArcMobile. Está confirmado que será no ano de 2024 até então, tá? Se não adiarem novamente. E essa data de junho, aí, galera, é apenas uma observação e um vazamento, tá? Porque vazou essa imagem, não sabemos se é real. E alguns, aí, estão associando com a data de aniversário do Arc, tá? Mas, como eu disse, até o momento não temos nada oficial. Então, não sigam isso, tá? Pode ser que a gente acerte. Pode, mas pode ser que ocorra algum imprevisto e alterem essa data, enfim. Mas, é claro que se tiver movimentação, algo oficial, data de lançamento, outras informações, trailer, como que vai funcionar, os aparelhos que vão pegar, eu vou trazendo aqui no canal, tá? Então, rebenta aquele like, se inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Que já pensou se o Arc libera a data oficial e eu trago o vídeo aqui e você não vê esse vídeo? Não vai ficar de fora dessa grande informação, né? Então, já rebenta aquele like e se inscreva-se no canal. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E, é claro, galera, se possível, compartilha com os amigos para eles também estarem vendo sobre o revamp do Arc Mobile, que vai revolucionar o jogo que a gente conhece hoje. Vou ficando por aqui, então. Fiquem todos com Deus e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.